pronto pessoal vamos aqui é o primeiro vídeo aula é na prata é eu peguei em especial esse motor de ventilador porque ele tem um fio terra esse fio terra ele é para ser aterrado com a carcaça do motor eu confiei conferir aqui se realmente ele está se eu ligar no multímetro na escala de bip resistência zero dipando show bola ou seja tá dando aterramento para a carcaça esse aterramento para a carcaça ele não pode dar para nenhum desses fios aqui se der o motor está em curto você já testa logo direto e saiu se deu continuidade para um desses fios aqui pode condenar o motor o motor está em curto tem que ser rebobinado fio de capacitor os dois fios de capacitor não temos continuidade para nenhum deles nem para os terminais de velocidade nem para comum para nenhum ou seja o motor não está em curto para carcaça isso aqui eu já matei porque ele tem o fio de aterramento se por acaso não tivesse o aterramento eu iria testar é curto para esse motor para a carcaça onde na própria carcaça está querendo conecta uma das garras do multímetro na carcaça e venho para os fios de velocidade comum eu também sei quem é comum aqui e os terminais que são referentes ao capacitor não deve dar continuidade da continuidade alguma continuidade da carcaça apenas para a carcaça show de bola não temos custo para carcaça agora vamos descobrir desses fios eu vou isolar aqui o terra porque eu não vou mais ter utilização dele aqui vamos descobrir desses fios quem é o comum eu vejo aí muito pessoal com problema na 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 e na na detecção de quem seu comum desse motor tem aqui quatro fios eu sei o que um é comum 3 vão ser velocidade mas quem é comum desses fios porque que ele é comum o comum ele é comum porque ele faz parte da bobina principal e também se faz conexão com auxiliar ele faz conexão com auxiliar direta pela principal, como também faz pelo capacitor que vai alimentar o auxiliar, ou seja, ele é comum ao primário e secundário desse motor. Pronto, eu vou conectar a minha garra aqui como referência, vamos supor esse fio azul. Eu estou em busca do comum. Como é que tem o fio azul, eu vou buscar aqui nos terminais do capacitor. Como eu sei que o comum vai vir direto ao capacitor sem nenhum empecilho, eu tenho que encontrar esse comum aqui. O cabo vem direto para um desses terminais do capacitor, não tem continuidade. Também no outro terminal do capacitor tem continuidade, só que está um valor alto. Está vendo? Não é continuidade apenas desse fio, ou seja, ele fez o circuito da bobina desse fio aqui. Está vendo? Quando esse fio vem aqui fazer o circuito da bobina, que eu já tenho esse valor alto aí, provavelmente esse fio é de velocidade, ou coisa desse tipo aí. Vou o azul, agora vou ao branco. Fio branco para um dos terminais do capacitor, também tem um valor de resistência ali bastante alto. Fio branco para um dos terminais do capacitor, o outro terminal do capacitor não tem um valor algum. Vamos ao fio vermelho. Fio vermelho, um dos terminais do capacitor não tem continuidade, no outro tem um valor ômico ali bastante significativo, ou seja, não é esse. Me restou fio preto. Fio preto, um dos terminais do capacitor não tem continuidade. Está vendo? Escala de BIP. Deixa eu conectar melhor para nós ver aqui. Tem que dar um valor ômico aqui zero. Ou quase que zero. Por quê? Porque a resistência vai ser apenas desse fio aqui, até que ele vem, faz a conexão para o fechamento do motor e retorna para aqui, que é onde vai alimentar o capacitor. Está vendo? Zero ômico. Escala de BIP, BIPando. Ou seja, fio preto desse motor é o meu fio comum. Pronto. Esse fio aqui já é minha referência. Tem um fio comum. Minha referência. Agora eu vou ver esses três aqui, quem é que é a velocidade. Vou ver se essas velocidades estão tendo ligação com o comum. Fio. Bom, continuando aqui, tive um problema, a gente tem que dar uma pausa aí. Como eu já descobri quem é o comum, com as medições feitas em relação a um dos terminais do capacitor. Agora eu vou descobrir as velocidades nesses fios aqui, ver se elas estão... a conexão entre o comum e as velocidades tal, que eu pode ter rompido um fio, alguma coisa desse tipo, e descobrir até aqui também quem é que é a velocidade 1, 2 e 3. Eu vou medir com referência ao comum, ao fio vermelho, por exemplo. Tem o 530 ohms. No fio vermelho. Está só a letra V para nós saber que é vermelho. 530 ohms. Pronto. Vermelho, 530 ohms. Vamos ao branco. 615. Fio branco, 615. Está só a letra B de branco. 615 ohms. Fio vermelho, branco, falta-me o azul. 6162, o azul. Só a letra A de azul. 600... Deixa eu conferir aqui novamente, azul. 6162. Pronto. Com essa referência de resistência ohmica que eu obtive aqui, fio vermelho, 530 ohms. Fio branco, 615. E fio azul, 662. Aqui eu já tenho minhas velocidades definidas. Ou seja, a resistência de menor valor aqui, eu tenho velocidade 3. Quem é menor valor aqui? 530, 615, 662. 530. Seria velocidade 3. Velocidade 3, o 530 ohms. 615 seria velocidade 2. E o de maior resistência, que deu 662 ohms, seria velocidade 1. Pronto. Com isso aqui, eu já tenho a certeza de que meu comum, até o terminal das velocidades, está fazendo o circuito, por esse valor, como deu esse valor bem diferenciado, 530, 615, 662. Não tem o valor, vamos supor que 530, 540, ou seja, quase a mesma resistência. Por isso aqui, eu já tenho assim, uma das bobinas, ou auxiliar o principal, no caso aqui, como eu testei do comum, está sem o capacitor conectado nesse motor, eu já removi esse capacitor, eu estou testando as bobinas sozinha. Aqui eu tenho certeza que uma das bobinas está respondendo, ou seja, estão tendo continuidade até os terminais de velocidade. E muito provável que essa resistência, com o valor que eu obtive aqui, isso aqui é a principal, minha bobina principal, está dando continuidade até os terminais de velocidade. Vou continuar aqui, uma medição aqui no motor, que agora eu vou testar a bobina auxiliar. Até aqui eu fiz medições para descobrir quem foi meu comum. Fiz medições do comum até os terminais de velocidade, deu um valor ok. Me diz que eu estou tendo continuidade do comum até os terminais de alimentação das velocidades. Eu vou testar agora a bobina auxiliar. Como eu vou testar essa auxiliar? Deixo conectado meu comum. Vou no terminal aqui, que é o do capacitor. Temos dois terminais que é o capacitor. Vem um desse terminal. Meço o que vai dar valor ômico de zero, ou seja, só a única resistência do fio. Está vendo? E é este terminal que eu já estou com ele aqui. Ou seja, deu zero ômico para ele. Ou seja, aqui está só meu cabo de alimentação até aqui. E o outro. O outro não tem o valor de resistência. Por que eu não tenho um valor de resistência neste terminal aqui? Na verdade, isto aqui já me indica um erro. Está entendendo? Eu devia ter algum valor ômico neste fio aqui. Por quê? Porque este fio aqui, se este fio aqui, ele está sendo meu comum, está vindo direto para cá. O que é que deu isso? O valor ômico deste fio para o comum está dando zero. Ou seja, este aqui é o terminal de entrada de alimentação. Vai entrar a alimentação do capacitor nele. Do capacitor não. Ou seja, vai entrar a alimentação de rede neste terminal. Cadê o capacitor? Temos aqui este capacitor como exemplo. Vamos supor que está aqui. Temos este circuito aqui montado inicial. Vamos supor isto aqui. O capacitor está solto ainda. Eu tenho o comum que está sendo a alimentação de rede. A energia vai vir. Chega neste terminal aqui. Lá dentro está feito o fechamento. Aqui apenas um cabo saindo para fora para eu ligar meu capacitor. A energia vai sair neste outro terminal do capacitor. Que vai alimentar aqui as bobinas auxiliar. Então, por que eu não tenho continuidade do comum para este? Eu já tenho um defeito neste motor. Só em eu não ter valor ômico algum para este terminal aqui. Ou seja, quando eu encontro o comum imerso do comum a um destes terminais que eu tenho um valor ômico de zero. Eu já sei que é o terminal de alimentação inicial do capacitor. O outro, o capacitor vai alimentar este outro para alimentar as bobinas auxiliar. As bobinas auxiliar vão fazer o circuito através deste comum passar as principais. Ou seja, minha alimentação entra, faz o circuito das bobinas principais, vai retornar na auxiliar. É para ter continuidade neste fio aqui. Está entendendo? E eu não estou tendo no caso deste motor. Ou seja, eu tenho algum problema nas auxiliar aqui. Deixa eu ver aqui o valor ômico que não tenho. Valor ômico algum. O outro tem um valor ômico bem baixo. Ligo meu capacitor, que seria o correto. O capacitor alimentando aqui. Aqui já está alimentando para auxiliar. Não tenho continuidade. Ou seja, este motor existe um problema. Este problema aqui pode estar sendo o quê? Eu tenho um fusível térmico aqui dentro. Pode estar queimado este fusível térmico. Por quê? A alimentação vem, inicia-se aqui. Faz o circuito do capacitor. Vai para auxiliar. Só que tem um fusível térmico aqui. Geralmente o fusível térmico pode se colocar neste terminal que vai fazer a alimentação da auxiliar. Está nas bobinas, porque ele tem que pegar a temperatura das bobinas. Pode estar aberto e está cortado o circuito da auxiliar. Só disso aqui eu já sei que tem problema nas bobinas. Eu vou ter que abrir este motor. Ver o que está acontecendo lá. Ou seja, aqui eu já dou o orçamento para o crédito. Aqui eu vou ter que fazer uma manutenção deste motor. Provavelmente aberto ele vai ter que ser. Pode ser fusível térmico, como também pode ser as bobinas que rompeu. Pelo menos curto na bobina não tem. Ou seja, a resistência de velocidade me indicaram a resistência e os valores satisfatórios. Todas as velocidades. Ou seja, da principal até os terminais de velocidade está show de bola. Me falta auxiliar que não tem conexão. É outro teste que se é feito em relação ao auxiliar. Que no caso aqui, tirando o capacitor. Quando se vai fazer uma medição em referência do comum, que é o mesmo que está aqui. Ou seja, um dos terminais do capacitor. Quando eu meço esse terminal, se esse motor estivesse bom, eu medindo esse terminal do capacitor com o comum. Ele teria o maior valor ômico encontrado nesse motor. Ou seja, essa resistência que eu ia encontrar aqui nesses dois terminais. Que também poderia ser feito aqui nos dois terminais do capacitor. Eu já sei que esse é o mesmo que está indo lá para o comum. Porque o comum. Resistência zero. Ou seja, só o terminal de alimentação que vem até aqui. Quando eu medisse esses dois terminais do capacitor aqui. Eu teria um valor ômico aqui bem mais alto do que qualquer um desses que eu encontrei aqui. Com referência do meu comum aos terminais de alimentação. Ou seja, o motor aqui está com problema. Eu vou alimentar esse motor. Como é... Apenas para... Recapitular o que eu falei que ele já está... Constatado que tem problema na bobina. Eu vou alimentar ele. Vou abrir esse motor. Espero que ele esteja realmente precisando da bobina. Porque eu já aproveito e faço a aula do rebobinamento com ele mesmo. Se esse não for o caso de fazer a bobina. Eu vou continuar um videozinho com ele. Mostrar o defeito. Se é realmente fusível ou foi a bobina que partiu. E já a aula do rebobinamento. Ou seja, fazendo a respeito de fazendo as bobinas. Eu já faço com outros que eu tenho ali para fazer também. Esse daqui. Eu vou alimentar ele. Deixar ele do jeito que está aqui. Vou alimentar ele direto com a rede elétrica. Esse troço aqui é tudo na gambiarra aqui. Tudo no improviso. Deixa eu caçar a garrazinha. Está aqui lá. Deixa eu achar o terminal cabo de alimentação aqui. Pronto. Que é o seguinte. Essa garrazinha. Como eu já tenho o meu fio aqui que é o comum. Esse comum eu já vou deixar alimentado direto. Com a garrazinha. Ou seja. Meu comum já está com alimentação direta. O que eu vou fazer. Eu vou prender essa garra aqui. No cabo aqui. Para não ter perigo. De até eu estar tocando nesse fio aqui. Só que eu não uso uma tomada direta. Filma que bom gente. Eu uso essa tomada. Em série. Essa lâmpada 120 watts. Eu uso pela lâmpada série. Para até para a proteção do aparelho. Como para mim também. Eu vou alimentar aqui. Já tenho energia nos meus terminais aqui. Filma a lâmpada ali. Simulando um curto aqui. A lâmpada ligaria. Absolvendo o curto circuito. Eu vou fazer a alimentação nos terminais de velocidade. Que se esse motor no caso. Está aqui. O capacitor. No caso desse motor está bom. Seria o caso já de funcionar. Mas escuta. Escuta o que ele vai. Aparentar para nós. Ele está. Só faz. Tum. Ó. Nada de rotação. Mesma zoada de antes. Mesma zoada. Ou seja. Nenhuma das rotações. Ele indicou da partida. Existe um fator também aqui interessante. Que é curto. Que não. Não aparenta ter curto. Lá na minha lâmpada. Ó. A lâmpada. Se tivesse algum curto. Alguma coisa. Essa lâmpada acenderia. Seja lá. Quanto fosse ali. Não está acendendo. Ou seja. Eu não tenho curto no meu motor. Ele apenas. Está faltando. A alimentação das bobinas auxiliar. Como já foi constatado. Em teste de resistência aqui. É. O vídeo. Dessa parte aqui. Finalizou aqui. Isso aqui. Era só para mostrar. A respeito. Dessas medições iniciais. É. Eu vou abrir esse motor. E mostrar. O que realmente. Pode ter acontecido. Para ele não estar. Partindo. Ele não está dando continuidade. Das bobinas. Que ligam o meu capacitor. Outra coisa pessoal. Está vendo que eu peguei. Os dois terminais de capacitor aqui. Acabei de botar esse motor. Na energia. E peguei os dois terminais. Isso aqui não se faz. Está entendendo. Por que que eu fiz aqui. Porque eu. Já tenho uma certeza. Que eu testei. Medi. O motor não parte. Ele não está tendo alimentação. Por esse lado do motor. Ou seja. A minha alimentação de rede. Que eu coloquei aqui. No comum. Só veio até aqui. Ou seja. Veio até aqui. Não teve fechamento. No outro circuito do capacitor. Para chegar. A carregar esse capacitor. Se tivesse esse circuito. Fazendo esse. Esse. Esse retorno. Por lá. Para alimentar. Aqui e aqui. Desse capacitor. Ele estaria carregado. Com a mesma tensão. Da rede elétrica. E eu estaria descarregando ele. Sobre mim agora. Ao pegar ele assim. Está entendendo. Mas isso aí. Para evitar. Não se faz isso aqui. Antes disso aqui. Você. Ou provoca um curto. Na forma de ele aqui. Que também. Isso não é aconselhável. Mas. Eu sei que muitos. Usam esse modo. Curto circuito aqui. Descarrega ele. Ou então. Providencia uma bobina. Especial. Para estar descarregando capacitores. É. Eu vou abrir esse motor. Para nós averiguar. O que pode estar acontecendo. É. Que essa bobina auxiliar. Não está tendo continuidade. O vídeo. Eu vou dar uma pausa aqui. Para não. Fazer um vídeo gigantesco. Daqui que eu abro esse motor. Abra os fechamentos. Eu vou. Abrir o motor. Abrir o fechamento. Quando eu encontrar o defeito. Eu faço um videozinho. Continuando dele. Mostro. Se realmente. Foi fusível aberto. Ou se vai ser o caso. De fazer a bobina. Se for o caso. De fazer a bobina. Já vai ser esse mesmo. Aqui. Que nós vamos fazer a bobina. E vamos. Estar apresentando. No próximo vídeo. E é. Por enquanto. É só isso aí. Bom. Continuando aqui. Tive um problema. Mas a gente tem que dar uma pausa aí. Como eu já descobri. Quem é o comum. Com as medições feitas. Em relação a um dos terminais do capacitor. Agora eu vou descobrir. As velocidades nesses fios aqui. Ver se elas estão. A conexão entre o comum. E as velocidades. Está ok. Ou pode ter rompido um fio. Alguma coisa desse tipo. E descobrir até aqui também. Quem é que é a velocidade. 1, 2 e 3. Eu vou medir com referência. Ao comum. Ao fio vermelho. Por exemplo. Tenho 530 ohms. No fio vermelho. Está só a letra V. Para nós sabermos que é vermelho. 530 ohms. Pronto. Vermelho. 530 ohms. Vamos ao branco. 615. Fio branco. 615. Está só a letra B. De branco. 615. 11. Fio vermelho. Branco. Falta mil. Azul. 662. O azul. Só a letra A. De azul. 600. Deixa eu conferir aqui novamente. Azul. 6162. 616. Pronto. Com essa referência de resistência ohmica que eu obtive aqui. Fio vermelho. 530 ohms. Fio branco. 615. E fio azul. 662. Aqui eu já tenho minhas velocidades definidas. Ou seja. A resistência de menor valor aqui. Eu tenho velocidade 3. Quem é menor valor aqui? 530. 615. 662. 530. Seria velocidade 3. Velocidade 3. 530 ohms. 615. Seria velocidade 2. E o de maior resistência que deu 662 ohms. Seria velocidade 1. Pronto. Com isso aqui eu já tenho a certeza de que meu comum até o terminal das velocidades está fazendo o circuito por esse valor como deu esse valor bem diferenciado. Só 530, 615, 662. Não tem valor. Vamos supor que 530, 540. Ou seja. Quase a mesma resistência. Por isso aqui eu já tenho assim uma das bobinas ou auxiliar o principal. No caso aqui como eu testei do comum. Está sem o capacitor conectado nesse motor. Eu já removi esse capacitor. Eu estou testando as bobinas sozinha. Aqui eu tenho certeza que uma das bobinas está respondendo. Ou seja. Estão tendo continuidade até os terminais de velocidade. E muito provável que essa resistência com o valor que eu obtive aqui. Isso aqui é a principal. Minha bobina principal. Está dando continuidade até os terminais de velocidade. Vou continuar aqui uma medição aqui no motor. Que agora eu vou testar a bobina auxiliar. Até aqui eu fiz medições para descobrir quem foi o meu comum. Fiz medições do comum até os terminais de velocidade. Deu um valor ok. Me diz que eu estou tendo continuidade do comum até os terminais de alimentação das velocidades. Eu vou testar agora a bobina auxiliar. Como eu vou testar essa auxiliar? Deixo conectado o meu comum. Vou no terminal aqui que é o do capacitor. Temos dois terminais que é o capacitor. Vem um desse terminal. Meço o que vai dar valor ômico de zero. Ou seja. Só a única resistência do fio. Está vendo? E é este terminal que eu já estou com ele aqui. Ou seja. Deu zero ômibus para ele. Ou seja. Aqui está só meu cabo de alimentação até aqui. E o outro. O outro não tem um valor de resistência. Por que eu não tenho um valor de resistência nesse terminal aqui? Na verdade, isto aqui já me indica um erro. Está entendendo? Eu devia ter algum valor ômico nesse fio aqui. Por que? Porque este fio aqui. Se este fio aqui. Ele está sendo meu comum. Está vindo direto para cá. O que é que eu disse? O valor ômico desse fio para o comum está dando zero. Ou seja. Este aqui é o terminal de entrada de alimentação. Vai entrar a alimentação do capacitor nele. Do capacitor não. Ou seja. Vai entrar a alimentação de rede nesse terminal. Cadê o capacitor? Temos aqui este capacitor como exemplo. Vamos supor que está aqui. Temos este circuito aqui montado inicial. Vamos supor isto aqui. O capacitor está solto ainda. Eu tenho o comum que está sendo a alimentação de rede. A energia vai vir. Chega neste terminal aqui. Lá dentro está feito o fechamento. Está aqui apenas um cabo saindo para fora para eu ligar meu capacitor. A energia vai sair neste outro terminal do capacitor. Que vai alimentar aqui as bobinas auxiliar. Então por que eu não tenho continuidade do comum para este? Eu já tenho um defeito neste motor. Só em eu não ter valor ômico algum para este terminal aqui. Ou seja. Quando eu encontro o comum imerso do comum a um destes terminais que eu tenho um valor ômico de zero. Eu já sei que é o terminal de alimentação inicial do capacitor. O outro. O capacitor vai alimentar este outro para alimentar as bobinas auxiliar. As bobinas auxiliar vai fazer o circuito através deste comum. Passar as principal. Ou seja. Minha alimentação entra. Faz o circuito das bobinas principais. Vai retornar na auxiliar. É para ter continuidade neste fio aqui. Está entendendo? E eu não estou tendo no caso deste motor. Ou seja. Eu tenho algum problema nas auxiliar aqui. Deixa eu ver aqui o valor ômico que não tenho. Valor ômico algum. O outro tem um valor ômico bem baixo. Ligo meu capacitor que seria o correto. O capacitor alimentando aqui. Aqui já está alimentando para auxiliar. Não tenho continuidade. Ou seja. Este motor existe um problema. Este problema aqui pode estar sendo o que? Eu tenho um fusível térmico aqui dentro. Pode estar queimado este fusível térmico. Por que? A alimentação vem. Inicia-se aqui. Faz o circuito do capacitor. Vai para auxiliar. Só que tem um fusível térmico aqui. Geralmente o fusível térmico. Pode se colocar neste terminal. Que vai fazer a alimentação da auxiliar. Está nas bobinas. Porque ele tem que pegar a temperatura das bobinas. Pode estar aberto. E está cortado o circuito da auxiliar. Só de ser que eu já sei que tem problema nas bobinas. Eu vou ter que abrir este motor. Ver o que está acontecendo lá. Ou seja. Aqui eu já dou o orçamento para o cliente. Aqui eu vou ter que fazer uma manutenção deste motor. Provavelmente. Aberto ele vai ter que ser. Pode ser fusível térmico. Como também pode ser as bobinas que rompeu. Está entendendo? Pelo menos curto na bobina não tem. Ou seja. A resistência de velocidade. Me indicaram a resistência e os valores satisfatórios. Todas as velocidades. Ou seja. Da principal até os terminais de velocidade. Está showbora. Me falta auxiliar que não tem conexão. É outro teste que se é feito em relação ao auxiliar. Que no caso aqui. Tirando o capacitor. Quando se vai fazer uma medição. Em referência do comum. Que é o mesmo que está aqui. Ou seja. Um dos terminais do capacitor. Quando eu meço. Esse terminal. Se esse motor estivesse bom. Eu medindo. Esse terminal do capacitor. Com o comum. Ele teria o maior valor ômico. Encontrado nesse motor. Ou seja. Essa resistência. Que eu ia encontrar aqui. Nesses dois terminais. Que também poderia ser feito aqui. Nos dois terminais do capacitor. Eu já sei que esse é o mesmo. Que está indo lá para o comum. Porque. O comum. Resistência zero. Ou seja. Só o terminal de alimentação. Que vem até aqui. Quando eu medisse. Esses dois terminais do capacitor. Aqui. Eu teria um valor ômico. Bem mais alto. Do que qualquer um desses. Que eu encontrei aqui. Com referência. Do meu comum. Aos terminais de alimentação. Ou seja. O motor aqui está com problema. Eu vou alimentar esse motor. Como. Apenas. Para. Recatular. O que eu falei. Que ele já está. Constatado. Que tem problema na bobina. Eu vou alimentar ele. Vou abrir esse motor. Espero que ele esteja realmente. Prezando da bobina. Porque eu já aproveito. E faço a aula do rebobinamento. Com ele mesmo. Se esse não for o caso. De fazer a bobina. Eu vou continuar um videozinho. Com ele. Mostrar o defeito. Se é realmente fusível. Ou foi a bobina que partiu. E já. A aula do rebobinamento. Ou seja. Fazendo. A respeito. De. Fazendo as bobinas. Eu já faço com outros. Que eu tenho ali. Para fazer também. Esse daqui. Eu vou alimentar ele. Deixar ele do jeito que está aqui. Vou alimentar ele. Direto. Com a rede elétrica. Esse troço aqui é tudo na gambiarra aqui. Tudo no improviso. Deixa eu caçar a garrazinha. Está aqui. Deixa eu achar o terminal. O cabo de alimentação aqui. Pronto. Ó. Que é o seguinte. Essa garrazinha. Como eu já tenho o meu fio aqui. Que é o comum. Esse comum. Eu já vou deixar alimentar direto. Com a garrazinha. Ou seja. Meu comum já está com alimentação direta. O que eu vou fazer. Eu vou prender essa garra aqui. No cabo aqui. Para não ter perigo. De até eu estar tocando nesse fio aqui. Só que eu não uso uma tomada direta. Filma que bom gente. Eu uso essa tomada em série. Essa lâmpada 120 watts. Eu uso pela lâmpada série. Até para a proteção do aparelho. Como para mim também. Vou alimentar aqui. Já tenho energia nos meus terminais aqui. Filma a lâmpada ali. Simulando um curto aqui. A lâmpada ligaria. Absorvendo o curto circuito. Eu vou fazer a alimentação nos terminais de velocidade. Que se esse motor no caso. Para que o capacitor. No caso desse motor está bom. Seria o caso já de funcionar. Mas escuta. Escuta o que ele vai. Aparentar para nós. Ele está. Só faz tum. Ó. Nada de rotação. Mesma zoada de antes. Mesma zoada. Ou seja. Em nenhuma das rotações. Ele indicou da partida. Existe um fator também aqui interessante. Que é curto. Que não aparenta ter curto. É o lado da minha lâmpada. Ó. A lâmpada. Se tivesse algum curto. Alguma coisa. Essa lâmpada acenderia. Seja lá. Quanto fosse ali. Não está acendendo. Ou seja. Eu não tenho curto no meu motor. Ele apenas. Está faltando a alimentação. Das bobinas auxiliar. Como já foi constatado. Em teste de resistência aqui. O vídeo. Dessa parte aqui. Finalizou aqui. Isso aqui era só para mostrar. A respeito dessas medições iniciais. Eu vou abrir esse motor. E mostrar. O que realmente. Pode ter acontecido. Para ele não estar. Passindo. Ele não está dando continuidade. Das bobinas. Que ligam o meu capacitor. Outra coisa pessoal. Está vendo que eu peguei. Os dois terminais de capacitor aqui. Acabei de botar esse motor. Na energia. E peguei os dois terminais. Isso aqui não se faz. Está entendendo? Por que eu fiz aqui? Porque eu. Já tenho uma certeza. Que eu testei. Medi. E o motor não parte. Ele não está tendo alimentação. Por esse lado do motor. Ou seja. A minha alimentação de rede. Que eu coloquei aqui. No comum. Só veio até aqui. Ou seja. Veio até aqui. Não teve fechamento. No outro circuito do capacitor. Para chegar. A carregar esse capacitor. Se tivesse esse circuito. Fazendo esse. Esse. Essa. Esse retorno. Por lá. Para alimentar. Aqui e aqui. Descapacitor. Ele estaria carregado. Com a mesma tensão. Da rede elétrica. E eu estaria descarregando ele. Sobre mim. Agora. Ao pegar ele assim. Está entendendo? Mas isso aí. Para evitar. Não se faz isso aqui. Antes disso aqui. Você. Ou provoca um curto. Na forma verde aqui. Que também. Isso não é aconselhável. Mas. Eu sei. Que muitos usam esse modo. Curto circuito aqui. Descarrega ele. Ou então. Providencia. Uma bobina. Especial. Para estar descarregando. Capacitores. Eu vou. Abrir esse motor. Para nós. Averiguar. O que pode estar acontecendo. Que essa bobina. Auxiliar. Não está tendo. Continuidade. O vídeo. Eu vou dar uma pausa aqui. Para não. Fazer um vídeo gigantesco. Daqui que eu abro esse motor. Abra os fechamentos. Eu vou. Abrir o motor. Abrir o fechamento. Quando eu encontrar o defeito. Eu faço um videozinho. Continuando dele. Mostro. Se realmente. Foi fusível. aberto. Ou se vai ser o caso. De fazer a bobina. Se for o caso. De fazer a bobina. Já vai ser esse mesmo. Aqui que nós vamos fazer a bobina. E vamos. Estar apresentando. No próximo vídeo. E é. Por enquanto. É só isso aí. Continuando. O videozinho. Do. Do motor. Vou verificar agora. Se não foi o fusível. Que tenha partido. Para mim saber. Essas duas pernas. Do capacitor. E uma dessas. Que está aqui. O fusível. Está fazendo conexão. Com elas. Para mim saber. Qual dessas pernas. É a que faz conexão. Com o fusível. Alguns. Nem fusível vem. Vem de fábrica sem fusível. Mas. Eu estou esperando. A questão de ver. Se tem fusível ou não. Pelo menos. Se tem. Não está dando continuidade. Eu vou caçar aqui. Qual dessas pernas. Está dando. O comum. Para cá. Normalmente. É a perna que vai dar o fusível. Pronto. Está vendo. Escala de bip. Resistência zero. Referência. Lá o comum. A continuação do vídeo. Esse comum é o preto. Resistência zero. Para cá. Resistência de nada. Ou seja. O fusível térmico. Faria conexão para a principal. Que traria continuidade para cá. Não tem. Pronto. Eu já sei. Que nessa perna aqui. Está o fusível. O que eu vou fazer aqui. Isso aqui é para mim. Não abrir o motor. Ele não está arrancando. Esses enrolamentos aqui. Pronto. Eu estou até vendo. O fusível térmico aqui. Está aqui. Está vendo. O fusível térmico. A perna do fio. Que eu estou segurando. Faz conexão para cá. O fusível térmico. Também está entrando lá. A conexão dele. Ou seja. O fusível térmico. Está nessa conexão aqui. Eu vou quebrar. Esse amarramento. Aqui. Essa amarração. Para mim. Entrar em contato. Com esse fusível térmico. Lembrando. Que se esse aqui. For o caso desse daqui. O fusível térmico está aberto. A continuação da videoaula. E do rebobinamento. Vai ser com ele mesmo. Vou soltar aqui. Essa amarração. Muito cuidado. Não cortar o fio. O fio é bem frágil. O fio está. Na superfície. Junto com essas amarrações. Qualquer bobeira. Aqui. Você já coloca a bobina. Em. Desperdício. Onde. No caso desse aqui. Por exemplo. Se for realmente. Só esse fusível. O motor. Está intacto. Ou seja. O motor está show de bola. Por isso que eu tenho. Eu prefiro. Já vim aqui. Sabendo qual é a perna do fusível. Porque eu. Eu preciso. E apenas. Essa amarração. Onde está o fusível. Ou seja. Eu vou soltar. Essa amarração. Até o ponto. Que eu tiver contato. Com. O fio. Que está. O isolamento. Junto com o fusível. Os outros. Eu não vou nem mexer. Ou seja. Evitar mexer. Com o fechamento do motor. Visto que eu tenho conexão. Com as velocidades. Ou seja. Está bastante ressecado aqui. O aquecimento. É esmalte. Que eles passam para. Dar uma resistência. Mais nas bobinas. Se isolar. Essa amarração. Eu vou refazer ela. Lembrando. Não é necessário. Refazê-la. Por toda. Mas como eu estou vendo aqui. Bem bagunçado. Talvez até. Refaça por todo. Tira logo. Toda amarração. E refaz. Uma amarração nova. O fio já está bem seco. Quebradiço. Muito cuidado. Não pegar os fios. E cortar. Que nem eu estou cortando aqui. Com alicado de bico. Não chegar. A alcançar os fios. Da bobina. E cortar eles. Mais uma mesazinha aqui. Com a parte de vidro. Embaixo. Para ficar lisinho. As bobinas não estão arranhando. Agora eu vou na minha conexão. Que eu tenho meu fusível térmico. Uma fitazinha adesiva aqui. Que o fabricante coloca. A conexão que tem amarração com o fusível. Pronto. Eu já tenho aqui. Em minhas mãos. O fusível. A perna que faz conexão com o fusível. Essa perna aqui. Você está vendo que ela já está saindo do fusível. Eu vou testar uma coisa aqui. Está vendo? Faz conexão com a bobina ali. Já está saindo do fusível. Ou seja. Meu comum está vindo. Faz a alimentação com essa perna do fusível aqui. Está dando retorno já para essa perna aqui. Ou seja. Se eu tenho continuidade. Do comum. A essa perna aqui. Isso aqui eu já sei que esse fusível está ok. Por quê? Porque ele está passando continuidade para lá. Eu tenho algum problema. Provavelmente nas bobinas auxiliares. Fechamento dessa bobina. Eu vou tentar tirar a conexão logo. Para nós ver que esse fechamento. Como é que pode estar aqui. Aparentemente o fio ainda está conectado. Já direto na pernazinha do fusível. Eu tenho continuidade. Vou ter que dar uma verificada nessas conexões aqui. Provavelmente fechamento de auxiliar com o principal. Vou tirar essa parte de isolamento aqui. Fazer um próximo vídeo. Quando eu ter soltado aqui. Para não ficar vídeo muito longo. Essa perna aqui eu não tenho conexão. Ou seja. Essa perna aqui. É onde o capacitor já vai estar mandando a alimentação. Para a bobina auxiliar. E eu não tenho conexão nela. Eu vou ter que ir lá no fechamento. Onde está a auxiliar e principal. Ver porque não tem continuação. Para essa pernazinha aqui. Eu tinha feito uma raspagem no fio aqui. Para mim ter conexão para cá. Aperto para essa situação. Se não era falha aqui. Alguma coisa. Isso aqui antes de eu cortar o cabo do capacitor. Isso aqui era direto para o capacitor. Não tenho. Então o vídeo por aqui. Fusível térmico está ok. Provavelmente problema no fechamento. Ou a bobina partir de algum ponto aqui. Eu vou dar uma analisada nessa situação aqui. Eu vou soltar esses fechamentos. Aqui tem que ser com muito cuidado. Às vezes o fio aqui já está bem ressecado. Ele quebra fácil. Fácil. É um serviço delicado. Verificar essa situação aqui. Quando é o caso disso aqui. Quando você ver já o fio. A ver a bobina aqui muito quebradiça. Aquecimento. Isso aqui eu não estou vendo a marca de aquecimento na bobina. A bobina está com clareação. A cor dela está bonita. Não aparenta ter levado a aquecimento. Pode ter algum ponto aqui que o fio tinha rompido. Mas que não é de se perceber visualmente assim. Observando. Pronto. Encontrei uma falha nesse motor aqui. Está aqui. Terminal rompido aqui. Provavelmente alguma pancada que eu venho a dar nele. Deixa eu ver esse outro aqui. Está ok ainda. Pronto. Já encontrei uma falhazinha nele aqui. Duas pernas quebradas. Tem duas pernas quebradas de uma única bobina. Normalmente é também a bobina auxiliar. As bobinas da parte de dentro. Geralmente auxiliar de dentro. Isso aqui portar pela parte de dentro não significa dizer que seja auxiliar. Auxiliar pode ser colocada também por fora. Mas é muito usual colocar ela por dentro. Eu prefiro colocar por dentro. Já encontrei fio rompido. Geralmente dá auxiliar. Quando acontece a vez desse fio romper que nem o caso aqui. Você encontra as pernas de conexão aqui. Tem como reconectar eles de volta. Nesse caso aqui estão duas rompidas. O difícil aqui. Tem duas desse lado. Duas desse. O difícil aqui. É você descobrir quem é unida com quem. Lá pelo outro lado aqui da conexão. Está vendo? Acontece a vez que você faz aqui esse serviço todinho. No final das contas você não tem êxito por isso. Quebrar duas aqui. Duas aqui. Tudo próximas de uma da outra. Para descobrir. Essa é ligada com quem lá do outro lado aqui. Está vendo? Onde está todo o problema. É quase o melhor. Matar esse motor. Já colocou outra bobina. Lembrando que minha principal. Está ok. Poderia ser o caso de reaproveitar essas principais. Está vendo? Não fazer a bobina principal. Fazer só auxiliar. Mas eu prefiro quase fazer logo é tudo. Porque eu faço um novo esquema elétrico. E no caso desse aqui eu vou fazer. Eu vou fazer ele com tape. Não vou fazer ela no padrão que está aqui. Que eu sei que ele é com camada. Eu não vou fazer ele com camada. Vou fazer ela com tape. Então eu vou dar preferência a fazer ela com tape. Vou agora tirar as medidas desse ferro. Largura. Comprimento. Bitola. Ou seja, que esse esquadro dela aqui. Geralmente elas são esquadrejadas. Ou seja, eu vou tirar a largura. Largura do ferro. Comprimento. E comprimento. Pronto. Aqui eu anoto. Faço no esquema elétrico. Não tem o esquema elétrico dessa bobina. Eu vou contar. Apenas por referência. Eu vou contar a principal. E contar auxiliar. Contar de espiras. Bitola de fio. Eu não vou nem me preocupar com ela. Eu vou fazer com fio 33. Feita jump. Vai ser o material do nosso curso aí. Na próxima aula aí. Por enquanto fica aqui o vídeo aí. Já detectamos isso aqui. Eu não vou nem quebrar a cabeça. E tentar descobrir essas pernas aqui. Apesar que seria. Porque eu estou achando muito curto. Essas perninhas aqui. Apesar que se ela fosse maior um pouco. Ou até teria como eu soltar aqui. E tentar. Reconectar elas aqui. Eu já vou fazer essa tentativa. É tentar fazer essa conexão. Deles para cá. E testar. Porque tem como eu testar. A questão de. Resistência ômica das bobinas. Auxiliar. Através dessa conexão aqui. Como eu antes. Medi aqui. E tenho continuidade. Até os terminais de velocidade. Está vendo? 539. 623. 673. Ou seja. Os terminais de velocidade. Ainda está tendo continuidade até eles. Provavelmente. Essa continuidade está se dando. Por quê? Através da principal. A principal está fazendo o circuito. Chega na auxiliar. A auxiliar não tem conexão. Para o fio de alimentação. Que seria a entrada do capacitor aqui. No caso. Saída de alimentação do capacitor. Para as auxiliar. Ou seja. As principais. Está ok. Bem provável. Essa resistência. É a resistência ômica. Das principais. Mas eu não sei. Deixa eu ver onde está o fechamento. O fechamento está nesse setor aqui. Provavelmente. Resistência da principal. E até talvez. Três bobinas dessa auxiliar. Chegou nessa e interrompeu. Não faz conexão para o cabo de alimentação. Do que o capacitor está fazendo a alimentação para auxiliar. Ou seja. Tem conexão nas velocidades. Não diz que o motor está bom. Você viu que ontem. Na aula que eu fiz ontem do vídeo. O motor não parte. Por enquanto é isso aí. Vamos. Ver se eu consigo. Reconectar esses fios. Como eu faço isso aqui. Isso aqui eu vou tentar raspar. Soldar. Vou averiguar a questão de resistência. Com referência a minha. Principal aqui. É um serviço trabalhoso. Não é garantia de êxito. No final desse serviço. Mas que de repente. Você consegue. Eu estou vendo mais alguma anomalia nos fios aqui também. Parece que andaram batendo nesse motor. Com alguma coisa. E arranhou os fios. Ou seja. Aqui eu já estou vendo. Não tem. Não tem muito o que ser feito com a bobina. Eu estou vendo já arranhou aqui. Cortou o esmalte. Estou vendo esbranquecento. Esse outro motor. Está inutilizável. Eu não vou nem quebrar a cabeça. Para o negócio de tentar remendar fio ali não. É um serviço que não vai ter. Uma garantia final. Vamos fazer a bobina dele aí. E continuar o vídeo aula aí. Ponto.